Olha só, vou colocar já essa daimanta em toda a piscina. Aí depois que estiver mais seco, eu venho colocando a segunda de mão, né? Para facilitar mais para nós. Está vendo só, rapaziada? O serviço fica, né? Bem facilitado. Você vai pegando mais o talento, né? Ó, agora aqui essa outra ponta, você traz para trás aqui, ó. E passa ali o produto na frente. Você lá, Ximente aqui, rapaziada, é muito bom demais, hein? Você não precisa ter pressa de esticar o tecido, que ele não seca muito rápido, não. Agora aqui, pessoal, vamos fazer já a parte do fundo também. Passar o produto num bom trecho, num bom pedaço, né? Depois a gente volta colocando a manta, né? Daimanta. Você pode ver, rapaziada, que eu já fiz aqui a parte de trás, ó. E larguei a manta, né? Aqui em cima, ó. Agora aqui eu vou tirar ela daqui, ó. E vou achicar ela, ó. Vou desenrolando. Agora aqui, ó. Vou ajustando ela aqui beirando um canto da parede. Está vendo? Ó. Já venho ajustando ela também. A luva, rapaziada, suja mesmo, hein? Não pode ficar enrolada, tem que ficar bem esticadinha. Se eu dar uma puxadinha nela, ó. Ó. Manter bem esticada. Para ficar o serviço top, né? Está vendo? Não é difícil. Não é muito fácil. Vê que ela fica enrolada assim, ó. Faça ela um pouco, né? E estica de novo. Vendo como é fácil? Produto top. Aplicação. Show de bola. Agora aqui, ó. Eu pego de novo a manta. Jogo ela para trás, ó. E cabra passar o restante na frente, né? E aí Federal, você já vai fazer o restante na frente, ó. E aí a ação da luta. E aí a foda. a ação. E aí o mundo. E aí o mundo. E aí aqui, rapaziada, você vem com a mão fazendo isso aqui, ó, dando uma ajustada nela, entendeu? Fica bem colada mesmo, não pode ficar fofa, não. Ó, você vê que ela tá marcada aí, tá vendo? Também uma cinzinha. É a parte que já tá penetrando, né? Na manta, na dry manta. E essa outra parte que você vê que tá branca, já tá vendo? Ficando cinza também. Porque tá grudando, né? Tá grudada na lastimente, hein? O acabamento aqui bem feitinho. Tá vendo só, rapaziada? Tem que manter bem estiradinho, hein? Ó, já tô finalizando já o fundo da piscina. Ó, deixar as pontas tudo bem retinha, passar bem aqui em cima do tecido pra fazer bem a coragem, né? Pegando assim um trechinho mais pouco é melhor, por causa que você estica melhor, hein? Precisa ir lá em cima da outra parte, né? Nem você consegue ir ajeitando. Não precisa pisar lá em cima, né? Então, vai esticando sempre aos pouquinhos assim, ó. Demora mais, mas fica o serviço mais correto, né? Mantém bem esticado, né? Tá vendo só, rapaziada? Estamos finalizando. Essa parte aqui não tô pisada foi feita mais cedo, né? Então, por isso que eu tô pisando em cima dele aqui. Não vai deixar fofo, não. Se você pisar em cima dele e ele mole, o que acontece? Quando você ergueu o pé, o pano vem junto e aí fica fofo. Por isso que eu tô pisando em cima dele aqui, porque ele não tá ficando fofo, não. Tá vendo só, rapaziada? É isso aí, hein? Olha só aí, rapaziada, como ficou a piscina toda aí envelopada. Feita já o segundo processo de mobilização, né? Aliás, o terceiro. Que primeiro foi passando o Smart Resina. Aplicamos uma mão de elastement, né? E agora viemos aí envelopando ele com a dry manta. Então, rapaziada, ficou top, hein? Muito top, top, top. Olha só. Aí sim, hein? Aí fica o serviço. Show de bola. Muito bonito mesmo, hein? Agora aqui, rapaziada, a gente vai esperar ela secar, ok? E depois nós vem com outra de mão passando em cima dela inteirinha por cima desse tecido que é o dry manta. Eu quero que você acompanhe todos os vídeos, porque aqui nós vamos passar um passo a passo aqui legalzinho ao qual você tá acompanhando, beleza? Toda informação sobre os produtos que nós usamos vai estar na descrição desse vídeo. Desça na descrição, clica no link que é direcionado na página de compra. Se você adquirir qualquer produto desse site da Dry Labs, você vai ter o desconto do JD, ok? Que é o JD5. Você, na hora da compra, coloca lá pra aparecer o cupom de desconto. você coloca JD5. Quer dizer que você assistiu aqui no canal do JD. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Não perca aí os próximos vídeos. Valeu! Fui!